Castelo forte é nosso Deus Escudo e boas para trás Com seu poder depende os céus A sua igreja amada Com força e com furor Nos prova o tentador Com arte manhas tais E as cruces infernais Que iguais não há na terra A sua igreja amada A nossa força amada faz Estamos nos perdidos Mas nosso Deus socorro Mas nosso Deus socorro E fogo protegido Defende-nos Jesus O que vem na cruz Senhor dos altos céus Que vem do próprio Deus Triunfa na batalha Se nos quisessem devorar Demônios apontados Não nos podiam assustar Nem somos derrotados O grande acusador Dos cegos do Senhor Já condenado está Vencido cairá Por uma só palavra A sua 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 palavra Sabemos com certeza Que vem na cruz Pois ela nos ajudará Com armas de defesa Se temos de perder Sabia de escolher Embora a vida Sabia de escolher Se tem de vocês Aham A sua palavra É verdade Se tem deus Amém. Amém.